A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não faça comigo, menina, o que a tristeza contigo faz Não é hora de sofrer Por que desistiu? Por que você não me ligou? Começa de novo, começa do zero, retoma de onde parou Sinto o calor que se forma no peito depois que você se curou de si Abra teu peito e deixa o acorde soar Escreve o que vem na sua mente e põe na vitrola pra tocar Gasta tudo no papel e tira a tristeza de dentro do olhar Enfim Levante a cabeça, não olhe o relógio, mas olhe pra trás Enxergue meus olhos, menina, enxergue a falta que você me faz Levante a cabeça, não olhe o relógio, mas olhe por favor pra trás Enxergue meus olhos, menina, enxergue a falta que você me faz Levante a cabeça, não olhe o relógio, mas olhe por favor Vá por favor pra trás